Oi pessoal, boa tarde! Fazer aqui hoje pra vocês, meu nome é Thiago Monstro e eu já tô aqui vestindo essa roupa devido ao figurino, né? Esse é o figurino que eu usei muitos anos no Play Center e também nas casas noturnas. É um figurino maravilhoso, olha aqui, que eu... Então eu quando comprei esse figurino, eu gastei em média acho que 100 reais, 180, foi cento e pouco na época. Valeu muito a pena porque eu usei muitas vezes isso aqui, olha. Hoje ele já tá todo cheio de caca. Hoje nós vamos aprender a fazer a maquiagem, a mesma maquiagem que eu fazia no Play Center, fazendo o personagem de mestre, né? Do castelo, dos horrores. Então hoje ele tá aqui, ó. E aí tá, eu vou usar os produtos Slug, que eu já tava há muito tempo pra utilizar. Não tinha conseguido dar essa respirada, essa pausa. Então hoje nós vamos fazer a maquiagem. Tá, vou fazer aqui, eu vou abrindo aqui bem tranquilamente, vocês vão vendo, ó. Vou abrir agora o pigmento pele, vou abrir o pigmento marrom, tá? Nossa, tá bem... é o calor, você vê o calor que tá fazendo? Nossa senhora, gente. Tá, vou abrir o meu pretinho. Então eu vou ensinar pra vocês o passo a passo. Tá, é... Eu vou gravar esse vídeo sem pausas, então eu vou fazendo. E aí você, se você quer pegar mais pra frente, vai, adianta o vídeo e tal, tá? Não deixe de curtir e se inscrever no canal, ó. Caso você queira, caso não queira, foda-se. Agora vamos pegar aqui... O que que eu faço primeiramente, pessoal? Eu... Eu... Pego uma esponja, tá? Que é uma esponja que eu já tenho, assim, uma caixinha de esponja cortada. Isso aqui não. Uma caixinha de esponja cortada que eu deixo aqui já, tá? Espuma, essas espumas de colchão, de cabeça, vocês podem cortar, recortar várias e deixar lá. Eu utilizava também vários enchimentos de corpo e tal. Essa daqui, no caso, você vai estar com o rosto bem limpinho, é... bem... A barba atrapalha um pouco, mas tudo bem. É tudo de barba. Tá com o rosto bem limpinho, começa já a fazer a sua maquiagem. Eu pego aqui a esponja, molho na minha maquiagem, né? Sempre ela é umidificada com água. Aqui, no caso, ela já tá úmida, então não tem necessidade. Eu tô com um potinho de água aqui bem do lado, tá? Que eu vou também umidificando. E aí, sem segredos, sem delongas, vamos aplicando na pele. Vocês conseguem ver? Tá ficando um pouquinho mais branco. Conseguem ver? Olha aí. Essa esponja, ela tá muito áspera, cara. Tá parecendo uma... Uma lixa. Tá vendo como a... Olha só o rosto. Como já vai ficando. Então você vai passar... De maneira uniforme no rosto todo. Vai ver que é uma maquiagem bem rápida. Às vezes a gente tinha... É... Chegava 15 minutos pra fazer uma maquiagem. E aí a gente corria pra fazer. Chegava, já pegava os potinhos, papapá, a esponja, espalhava no rosto, né? Eu vou aplicar nessa área, onde mais vai aparecer, tá? Porque... Porque... Por exemplo, as orelhas, você pode dar um acabamento, uma sujada. Porque não aparece, né? Você vai ver que vai aparecer mais nessa área. E a área do... A área do pescoço também. Ela aparece um pouco, né? Aí mãos, né? As mãos também. Elas tem que ornar com a maquiagem do rosto. Então... Aí a mão também você dá uma... Uma sujada, ó. Vou sujar o pescoço aqui pra vocês verem. Que dá outro efeito, tá? Pronto, ó. Uma coisa rápida. A maquiagem Slug, ela tem essa... Essa facilidade de ser bem uniforme. De você conseguir... É... Um bom efeito. Vou passar agora, ó. Outra cor, ó. Outra cor, eu vou sujando. Aleatoriamente mesmo. Eu vou passar um pouquinho no olho, assim. Vou passar aqui um pouco nesse olho aqui também. Vou dar uma... Ó. Uma sujada, tá vendo? Vou sujar um pouco aqui. Vou sujar um pouco aqui. Vou fazer uma coisa assim. Tá? É aquela coisa. É... Esponja úmida. E... Esponja úmida. Passa na tintinha. E vambora. Ó que legal que já tá, hein? Já dá uma profundidade, ó. Parece que eu comi cocô já, né? Hahahaha. Então é isso, ó. Dou uma sujada. Ó. Vou sujar a orelha um pouquinho também. Caso apareça. Tá? Dei uma sujada. Isso aqui é só a tinta. Claro que antes, se você vai usar a lente de contato na sua apresentação, antes você coloca. Pode colocar depois também. Mas fica mais fácil você colocar antes. Pra não cair maquiagem nem nada. Então olha aqui, como já dá um efeito maravilhoso. Tá? Mas o que acontece é que agora a gente vai jogar um 3D. Vou colocar um 3D. Tiago Monstro na área. Então vamos abrir a nossa massinha Slug, ó. Não tava nem aberta. Tô abrindo agora o nosso potinho da maquiagem Slug. Um beijo, querida Fábia. Obrigado pelo seu material. Carlos, pessoal da maquiagem Slug. Essa massa, pessoal, já vem com uma espatulazinha, tá? Já vem com a espatulazinha. Eu, particularmente, eles têm também uma outra de inox que eles vendem lá, tá? Da Slug também. Eu, particularmente, gosto de usar essas espátulas de patê, tá? Essa mesma aqui. Ah, um patê de azeitona, um patê de não sei o que. Então eu tenho em casa e eu uso isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Marca, ó. Martinazzo. Então, eu uso da Martinazzo aqui. Essa, é, essa. É uma espatula, ela é um pouquinho melhor. A cubeta, eles têm também pra gente mexer a massa, pra poder aplicar no rosto. É uma cubeta, assim, ó. Tá vendo? Ela é molinha, flexível. Ela é super ótima. Pra maquiagens menores. Como eu tinha o dia a dia do uso profissional, eu comprei essa cubeta maior, tá? De PVC também. É, comprei lá na Ikezaki. É muito boa, porque ela é flexível. Então dá pra você mexer a massa bem legal, tá? E eu comprei essa aqui maior. Porque eu tenho a mão bem grande também, ó. Pra mim trabalhar, fica bem melhor, tá? Vocês podem optar. A Slug também tem. E essa massinha, essa é a massa Slug. Acabei de abrir o potinho, tá? Essa é a massa profissional, é grande. Vem aí 250 gramas, tá? Eu vou pegar um pouquinho aqui da... Tá? Ó, um pouquinho eu vou pegar. Tá vendo? Olha só. Peguei um pouquinho na pontinha da espátula. Ó, aí eu vou raspar aqui e vou fazer esse movimentinho circular. Movimento circular com a bolinha, ó. Ó. Eu pego, giro. Pego, giro. Pego, giro. Pego a bolinha. Giro, coloco aqui. Pego. Dou uma giradinha. Coloco aqui. Tá vendo? Dessa maneira, a massa vai ficar bem homogênea e vai aplicar de melhor, com maior facilidade no seu rosto. Eu já vou aplicar a primeira, tá? Tá aqui uma bolinha. Eu vou... Eu tenho uma mania, eu sempre inicio fazendo daqui, ó. Eu vou colocar essa bolinha aqui, tá? Na minha sobrancelha. Consegue ver? E vou puxar pra cima assim, ó. Tão vendo? Tá? Aí, essa parte de baixo, eu vou puxar ela mais ou menos assim. Então, eu vou deixar essa sobrancelha mais ou menos de bravo aqui, tá vendo? Já fica uma expressão de bravo naturalmente, ó. Uma sobrancelha de bravo, tá? Tão vendo? Aí, aqui eu vou dando um acabamento, ó. Pra ela ficar bem lisinha. Tão vendo? Eu tô fazendo sem espelho, hein? O meu espelho é a própria câmera. Eu aprendi a fazer maquiagem em tanto lugar diferente. Balada que não tinha nenhum camarim, nem nada. Era aqueles espelhinhos. Às vezes, reflexo de vidro. Já fiz maquiagem reflexo de vidro. Nem espelho era. Ó, vou pegar mais um pouquinho aqui, tá? Eu vou fazendo. Vamos lá. Vou fazendo. Aí, vocês já viram, né? Pega a bolinha, espalha. Ó. Vou pegar outra bolinha. Vou fazer aqui nessa outra sobrancelha. Vou pegar aqui e vou puxar. Vou puxar e vou puxar embaixo. Pra dar o aspecto de sobrancelha brava. Sobrancelha de monstro. Estão vendo? Aqui embaixo também. Vamos dar um acabamento pra não ficar mal feito. Ela tem que ficar parecendo pele. Né? O segredo é esse. É ficar parecendo que é a sua pele, ó. Você alinha. E realmente a maquiagem Slug, ela tem essa... Essa facilidade de... De ficar muito homogênea na pele, né? Você não sabe onde começa e onde termina o rosto. Né? Olha aqui. Só tô dando uma consertadinha aqui. Porque eu tinha... Tá vendo? Aqui deu uma... Deu uma quebradinha. Aí eu vou dar uma espalhadinha aqui de novo. Olha lá. Já... Já arrumou. Certo? Certo. Olha aqui. Sobrancelha de mal. Cara de mal. É claro que com a lente de contato. Fica muito mais mal. Eu não quis colocar agora. Mas no próximo vídeo eu coloco. Vou mostrar pra vocês agora. Olha. Aqui eu faço tipo uma... Eu fazia... Tipo uma espécie de coisinha assim, ó. Que dava um nariz um pouco mais diferente. Uma expressão diferente pro rosto. Tá? Então... Assim. Tá? Olha aí. Legal. Mais uma bolinha de massa. Tá vendo, ó? Ela rende muito. Tem muita massa aqui ainda. Tô usando. Um pouquinho pra também fazer render o meu pote. Tá? Eu quero poder fazer outras maquiagens com essa massa. Pra ela render mais. Então... Eu não vou usar tudo, ó. Aqui... São as maçãs do rosto. Onde a gente tem esses dois ursinhos. Né? Aqui e aqui. Maçã do rosto. Eu vou fazer uma bolinha. Vou aplicar uma bolinha. E vou dar uma... E vou dar uma... Ó como é que fica. Tá vendo? Vou dar uma... Aquela... Aquela espalhadinha. Vai ficar com essa cara de... De trunker. Aqui também, ó. Do outro lado agora. Mais uma bolinha. Então a gente vai aqui. Coloca aqui. Gira. Coloca. Ai... 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 Tá vendo? Como parece que a minha cara tem aquela... Tem uma maçã diferente. Tá vendo? Olha aí. Tá vendo? Já dá um... Né? Já parece que... Tá bom? E aqui no queixo eu costumava fazer também uma bolinha. Pra dar uma... No queixo, você quer ver? Ó. Aqui. Tá vendo? No queixo eu fazia mais uma. É um trabalho muito legal quando eu tinha que fazer... Diariamente, cara. Isso aqui. E me divertia muito. Então, eu acho que basicamente é isso. Tá? Sem mais delongas. Tá vendo? Foram o que? Cinco minutos? Nem isso. Dez minutos. Estamos em treze minutos de vídeo, tá? Você tá vendo que tá aqui a massa. Qual é o próximo passo? O segundo passo depois da aplicação da massa. Vocês têm algodão? Vocês podem comprar algodão da marca Pequenininho. Ou vocês podem comprar esses de rolo. Assim que eu gosto desse aqui. Que esse é o profissional, tá? Então, tem um rolo de algodão. O que que eu vou pegar? Vou abrir. Vou pegar um chumaço. Ó. Assim. Porque ele tem que tá sempre com essas... Com essa... Com essa coisinha pra fora. Aí eu vou aplicar na massa. Eu vou salpicar a massa, ó. Eu vou salpicar a massa inteira com algodão. Qual é a função do algodão, Tiago? Ah, o algodão, ele vai funcionar como se fosse... Ó. Assim, ó. Uma fibra na massa. Ele dá uma força na massa. Entendeu? Ó. Vou passar aqui também. Ele vai... Vai ter o efeito como se fosse uma fibra. Tá vendo? Tá todo peludinho. Ó. Vou... Bem pertinho de vocês, ó. Tá vendo que tá todo peludinho? Então. É... É essa a ideia. É secar. A massa não vai ficar mais grudenta, ó. Tá? Eu posso botar o dedo que ela não tá grudenta. Então... É essa a ideia, ó. Passa aqui embaixo do olho. Aqui. Aqui. Passa aqui. Passa aqui no nariz. Queixo. Bastante calma. Mas prático. É prático. Também é rápido, ó. Já apliquei algodão. Acabou a fase do algodão. Esse algodãozinho você pode jogar fora, tá? Não usa mais. Porque ele já perdeu a... A parte do corte. Látex. Tá? Você tem a opção de aplicar ou não aplicar. Eu como trabalhava com labirinto. Era aquela coisa de correria. Eu transpirava muito. Era muito calor. Eu ficava, assim, cerca de oito horas, né? Com a maquiagem. Com a mesma maquiagem. De oito, nove horas, às vezes. Muito tempo com a mesma maquiagem. Eu só dava uma retocada e tal. Mas essa base da massa, ela tinha que ser uma massa firme. Ela tinha que fixar bem no rosto. Então, eu aplicava o látex, tá? A Slug, ela também vende o látex deles, tá? Que é esse látex pequenininho, tá? Que eu vou fazer o uso. E eu tenho esse látex maior, que é o grandão, tá? Que é o látex da Dulatex. Que é ali na Belar do Pito. Depois eu passo os contatos aí de onde que é. Tá? Mas dessa vez, a gente vai fazer a utilização da... 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 Da Slug. Da Slug. Eu vou jogar no potinho aqui. Hum... Vou jogar e vou utilizar aqui. Pra vocês verem. Vou fazer aqui pra vocês verem. Vou jogar na minha cubeta aqui. Então, vamos lá. Ha! Ha! Bom, deixa eu jogar aqui esse látex. Ó, abri, né? Que a embalagem tava... E eu vou jogar... Vou aplicar. Vou aplicar um pouquinho aqui. Com a própria esponjinha, vocês vão ver que eu vou... Ó. Tá? Ele vem aqui nesse negocinho. Eu vou jogar ele na minha cubetinha aqui, ó. Ó lá. Joguei. Tá vendo? Bem pouquinho. Ele rende bastante. Não precisa jogar mais que isso, não. Eu vou pegar essa esponjinha da Slug também. Que eles também vendem, tá? Tá aqui, ó. Esponja fácil, tipo queijinho. Tá? Eu vou pegar uma dessa. Ela vem junto com a massa... Junto com... Com a massa não, perdão. Vem junto com os pigmentos Slug, tá? Opa! Você caiu! Pera aí. Então aqui eu vou... Aplicar o látex, tá? Ele tem um cheiro forte, tá, pessoal? É o cheiro do amoníaco. Porque o látex, quando é retirado da seringueira... Ele... 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 Ele seca. A árvore, assim, a seringueira... A árvore que dá o látex, ó. Passa aqui. E vai passando. Tá? Vai ficar tudo branco. Ele seca. Então ele precisa do amoníaco... Pra poder se manter no estado líquido. Senão ele seca. Você pode brincar com o látex de várias maneiras aí. Colar na sua mão. Vai ver que ele pega o formato da mão. Pode fazer vários moldes, várias coisas. Tá? Vou aplicar aqui... Toda essa área em volta, ó. Das maçãs. Aqui também, nessa parte. Tá bom? Ó. Tá vendo? Na maquiagem toda. Toda a parte onde eu coloquei massa... Eu vou passar uma camada de látex... Pra ficar forte. Isso vai fortalecer a massa. Então você vai poder ficar várias horas com essa maquiagem. Tá? Isso... Facilita muito. Pra quem trabalha com isso, né? Quem vai fazer uma performance... Às vezes vai ficar no sol... Ou vai ficar... Dentro de um ambiente fechado, quente... Ou com figurino pesado. Então o látex é fundamental. Aqui no nariz, ó. Ponta do nariz. Não pode esquecer nada, ó. Tem que ver que tá tudo... Quando você vê que tá tudo uniforme, branco... Ó. Deu na medida, hein? Aqui já acabou, ó. Tá só pra raspar. Ele seca rapidinho também, tá? Aí você espera um pouquinho e toma um vento. Passa agora um secador de cabelo. Se você passar um secador de cabelo no rosto, ele vai mais rapidinho ainda. Seca mais rapidinho ainda. Tá vendo? Ó lá. E eu não posso vir agora com o processo de pintar já a maquiagem. Porque eu tenho que esperar secar esse látex. Ele secando, eu posso vir com a pigmentação e com a pintura. E a finalização, que é muito rápido. Então eu vou dar uma esperada agora. Que vai ser bem coisa rapidinha. E eu vou vir com a pintura, tá? Já voltamos. Pronto, pessoal. Já estamos de volta aqui. Então pode ver, ó. Não demorou nem um minuto, tá? A maquiagem já tá seca. Com esse calor que tá fazendo também, já... O látex já evaporou. E agora... Pode ver que tá bem mais firme, ó. A massa não cola mais. Já tá feita uma espécie de uma máscara, né? Agora eu vou pra parte da pintura. Eu vou pegar de novo aquela mesma esponja que eu pintei no início. Vou bater o... Esse bege claro, tá? O pigmento bege claro. Que é o meu tom de pele. Vou deixar tudo uniforme. Ele tá um pouquinho sujo com o marrom também. Vai ficar com essa cara meio... Meio esquisita. Vou pegar uma parte branca da esponja. E vou... E vou deixar uniforme. Tá? Pra que fique tudo... Uniforme. Aí depois a gente vem com a... Com a profundidade. Olha aqui. Tá vendo? Tá tudo mais uniforme. Olha aí. Olha aí, galera. Maravilha, hein? Tá uma maravilha. Tão vendo? Já tá mais uniforme. Tá vendo? Olha aí minha bochechinha maligna. Bochechinha maligna. Tudo aqui. Pananã, pananã. Tá? Tô com essa pele meio de velho, né? Meio... Meio estranho. Tá vendo? Olha aí. E... Aí eu vou... Vim com o marrom de novo. Dando... Uma... Escorada aqui. Uma... Uma... Uma cagada assim mesmo. Vou dar esse aspecto de... De cagada mesmo. Tá vendo? Bem aleatório assim, ó. Ó. Você pode sujar. E vir com essa mão meio... Dando uma sujada mesmo. Tá vendo? Olha só que legal. O efeito. O efeito na luz ainda é melhor ainda. Numa luz colorida. Uma... Uma estrobo. Então fica bem... Fica bem assustador. Dentro do ambiente. Com som. Com luz. Adequada. Fica muito legal. Tá? Essa é uma maquiagem rápida. Rápida. Que eu tô mostrando pra vocês. Tá com pressa. Pá, 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 pá. Ela vai fazer uma maquiagem sem muito feixe-eclér. Sem muita pintura. Ó. Então aí... Pra dar mais profundidade ainda. Eu vou vir ainda com o preto. Eu vou pegar um pincelzinho. E vou pegar o meu preto. Vou molhar o pincel na água. Molho na água. E passo aqui, ó. Aí... Vou passando na... Vou passando na coisinha. E vou... E vou passando onde eu quero dar um aspecto de profundidade. Aqui seria lábios, né? Então eu vou pegar... Lábios. Tá vendo? Aqui... Eu vou pegar um pouco do olho. Meio cagado mesmo. Pode ver que não é nada... É... Certinho. Eu vou pegar com o dedo. Vou dar uma esfumada com o dedo. Ó. Puxo aqui. Esfumo com o dedo. Tão vendo? Olha como o olho já fica mais... Né? Já fica mais um breu, ó. Você pode passar uma pontinha aqui de negocinho. E dar uma borrada. Você pode dar uma borrada. Porque é uma maquiagem de mão. Eu quero ampliar o buraco do meu nariz. Ó. Deixar um nariz mais... Diabólico. Aí eu venho com essa... Com essa pintura. Passo um pretinho. E dou uma esfumada com o dedo. Ó. Ó como aumentou... O furo, ó. Tá vendo? Olha como fica esquisito. Aí eu venho com essa daqui, ó. Nesse bigodinho chinês. Eu passo aqui... Um tracinho do preto. E dou uma esfumada com a mão também. Olha como já fica com uma cara de... De diarreia, gente. Ó. Aí venho esfumando com o dedo também. Tá vendo? Super simples. Não tem muito segredo. Aí você vem aqui. Puxa esse... Ó. Aqui uma expressãozinha também. Embaixo da boca. É... Bom. Aí... N expressão. Você pode botar um pontinho aqui. Um pontinho ali. Passar o dedo. Tá? São pontos aí que você pode estar fazendo. Essa é uma maquiagem rápida, tá? Você fala... Ah, tô com pressa. Tô com pressa. Vamos lá que tem grupo pra entrar, gente. Vamos lá. Playcenter era assim. Tem grupo pra entrar. Vambora. Aí a gente... Vamos rapidinho. Aí fazia aqui. Pá 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 pá. É óbvio que você tá com uma lente de contato. É... Fica muito mais real, né? Mas... Tá? Você dá uma cagada assim. Uma sujada. Você pode vir até com a esponja um pouco. Com o preto. Vou pegar até um pouco da esponja. Ó. Nada de pincel. Vou dar uma umidificada na esponja. Passar um pretinho aqui nessa parte da orelha. Vou borrar a orelha. Vou borrar aqui. Vou borrar aqui. Vou borrar até o fundo do olho aqui, ó. Tá? Ó a cara de carvão seco. Ah! Então tá... Ó. Tá maluco já, hein? Tá maluco já. Aí se você quiser dar uma iluminada em algum ponto ou outro. Você vem com o branco, ó. Lava direitinho que você já usou o preto. Usa um pouco do branco. Pega o pincelzinho assim, ó. Passa aqui no seu branco. E aí faz um... Ó. Se você quiser fazer até dentinho, ó. Tá? Você pode fazer uns dentinhos aqui, ó. No lábio. Ó. 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 No escuro. Dá um efeito legal pra caramba, ó. Ou aqui um tracinho embaixo do olho que dá aquele efeito de luz, ó. Assim. Se for um pincel mais fininho ainda, dá um efeito legal. Mas esse aqui também já dá, ó. Olha que legal. Tá vendo, gente? Você pode fazer veias. Uma veiazinha assim, ó. Olha só. Umas veiazinhas. Olha que legal. Entendeu? E é isso, ó. Vou terminar a boca aqui com o saracinho. Ó. Olha que maquiagem legal, pessoal. Você vê? Coisa rápida. Fácil de fazer. Fácil de... Fácil de... E não tem segredo. Com a lente de contato. E se você tiver aí numa prótese dentária, que eu tenho a minha, ó. Ó. Ó a lembrança aí. Que eu também faço prótese. Eu vou fazer um vídeo pra vocês. Mostrando como faz prótese, tá? Olha aqui os dentinhos. Mais pra frente eu faço. Tá? Essa que foi eu que fiz, ó. Ai, caramba. Essa daqui ela... Ela secou. Ó. Encaixo na boca. E... Fala. Sejam bem-vindos. Encoce na varinha. De frente pra mim. Hahaha. É isso aqui. Esse é o monstro. Esse é o monstro, tá? Aí eu posso sujar, obviamente, a mão, né? Pra dar um... Ó. A mão não vai ficar branquinha. Se o rosto tá sujo, obviamente que a mão também dá aquela acompanhada, né? Tem que acompanhar o... Tá? Hahaha. Entenderam? Essa é a pegada. Essa é a vibe. Ah. Espero que vocês tenham gostado. É... Compartilhe, curta e se inscreva no canal. Hahaha. Hahahaha. 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 Hahahaha.